Eu vou mandar teu nome na macomba Vou colar numa pente Se não fazer uma coisa eu vou te derrubar Ô iaiá Eu vou mandar teu nome na macomba Ô iaiá Se não fazer uma coisa eu vou te derrubar Vou botar teu resultado pra tudo mesmo Quero ver se você quer A mania que eu vou te ver o carro Ah, que tipo de boy Tá, grato de pena Não vai botar fogo pela perda aqui E comigo não vai mais brincar Eu vou botar Vai com o Jack Primeiro, primeiro vai com o Jack Primeiro vai com o Jack Vai com o Jack Vai Vou botar o teu retalho Pra que eu me vejo Quero ver se você quer A mania que eu vou te jogar Ah, que tipo de boy Tá, grato de pena Tu vai botar fogo pela perda Comigo não vai brincar Eu vou botar 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 E nem sabe o que é o fim Quando eu voltar Quando eu voltar Deixa aí Em setembro, só você de novo Só coisa boa Como serve o braço da de hoje? Sem vergonha, somos um casal Sem vergonha Sem vergonha, somos um casal A minha vida, a minha vida É um rock, uma companhia Brincamos de pesadinha Mas depois da Emília retorna a bolinha A igreja é doido A igreja é doido A igreja é bicho, você sonha Sem vergonha, somos um casal Sem vergonha Sem vergonha, somos um casal Sem vergonha Brincadeira, senhoras Brincadeira, senhoras Brincadeira, senhoras Brincadeira 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 Passando o Pato Ceneiro, que que eu fiz? Tenho mil razões para te deixar no rente Que que eu fiz? Tenho mil razões para te deixar no rente Amacu Magadega, pô Amacu Magadega, pô E Amacu Magadega, pô Amacu Magadega, pô Amacu Magadega, pô E Amacu Magadega, pô Amacu Magadega, pô Fui no bagulho e acabou Acabou Vai, ó, pegar o gesto e pegar o truco. O bagaço da laranja sobrou pra mim. 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 A CIDADE NO BRASIL